Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a palavra para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Com muita alegria estamos aqui para mais um programa da Palavra de Deus Meditada. Hoje nós refletimos sobre um salmo muito lindo da nossa Bíblia. Então você que está aí, pegue a sua Bíblia, que é o salmo 47. É o salmo hoje proposto pela liturgia. Algumas versões é o salmo 48. E ele nos diz assim, Esse salmo hoje proposto para nós vai nos dizer algo muito interessante. Nos coloca diante de um Deus que é digno de louvores. Uma pessoa que é digna é aquela que o seu modo de ser e a sua natureza já lhe dão toda a autoridade. Deus é digno. A nós compete dar os louvores a Ele, elevar os louvores ao Senhor. Nós somos convidados a elevar a nossa gratidão e nosso louvor ao Deus. Por que é o Deus? Porque é Ele que é o Senhor da nossa história. O Senhor da nossa vida. Colocar Jesus, colocar Deus como centro da nossa vida, nos leva também a uma grande abertura de coração. Por isso, o louvor que nós oferecemos a Ele não se torna algo pesado. Não se torna simplesmente um dever. Não se torna algo que eu devo cumprir. Não, ao contrário. Se torna a expressão daquilo que nós sentimos dentro. Quando nós gostamos de uma pessoa, quando nós vemos a integridade daquela pessoa, quando nós vemos como aquela pessoa é boa, dos nossos lábios surgem espontaneamente louvores, palavras bonitas, elogios. Quanto mais com Deus. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós observamos tudo o que Deus faz ao seu redor, toda a beleza que Ele passa para nós, tudo o que Ele nos diz, que Ele nos faz, através dos acontecimentos, das ações. Esse louvor surge espontâneo. Mas Deus vai nos mostrando o caminho, porque Ele vai nos dizer assim, aonde eu vou fazer esses louvores? Na cidade onde Ele mora, no Monte Santo, essa colina encantadora. Para nós, a cidade onde Deus mora é todo o universo, é todos os lugares. E a colina encantadora se torna o templo, a igreja, aonde nós vamos para elevar em comunhão os nossos louvores ao Senhor. E é interessante dizer que Deus se revela forte, forte nas suas cidadelas. Por quê? Porque quem vai confiar em Deus, se torna muito mais forte. Tem uma fortaleza, que não é só uma fortaleza para que ninguém ataque, é uma fortaleza interna, de cada um de nós. Quando Deus habita em nós, nós nos tornamos uma fortaleza. Fortaleza contra quem? Contra aqueles que querem nos impedir de amar Deus. Contra aqueles que querem nos derrubar de Deus. Contra aqueles que querem coisas erradas conosco. E com as pessoas. Nosso corpo, nosso corpo precisa ser uma forte cidadela. Precisa tirar daquelas coisas ruins, que entram dentro de nós e nos afastam de Deus. Por isso que cada vez mais, estando com Ele, escutando a sua igreja, escutando as pessoas que estão com Ele, nós também vamos saber como realmente levar o nosso louvor a Ele. E Ele vai dizer assim, recordamos então a bondade de Deus. Recordamos o quanto Deus fez para nós. A nossa recordação vai nos levar verdadeiramente a louvar o Senhor. Então, fazendo de novo a trajetória desse Salmo, ao Senhor que é digno de louvor. Isso onde? Em todos os lugares. Por quê? Porque na cidade onde Ele mora. Mas, quem sabe, especialmente no Monte Santo, a igreja, o lugar onde a gente se reúne para rezar e louvar ao Senhor. E isso vai criar com que nós sejamos uma cidade fortificada. Fortificada porque Deus vai cuidar de nós, vai cuidar daquilo que somos. E assim, o nosso louvor brota espontâneo. Por quê? Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vamos elevar os nossos louvores a Ele. Mais nós vamos pedir com que Ele seja a nossa força. E Ele será. Ele será. É por isso que nós vamos dizer no final, O Senhor estabelece Sua cidade para sempre. Nós seremos para sempre a cidade de Deus. Nós seremos para sempre a morada de Deus. Nós, com muita dignidade, vamos dar para Ele também o louvor. Surgirá espontâneo. Porque ver Sua bondade, ver Suas obras, surgirá espontâneo o nosso louvor e nossa gratidão. Senhor, então, fique para sempre conosco. Mora em nosso coração, habite dentro de nós, faça de nós uma cidade fortificada. E nossos louvores subam a Ti com a dignidade que Tu mereces, Senhor. Esteja junto conosco, fique conosco, Senhor. Ajuda-nos a sermos essa cidade fortificada, onde Tu habitas dentro de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti